Que isso, os caras fazendo coisa pra caramba aqui, mano. Ô, moço! E aí, moço? Bom, bom? Ih, eu tô com posição de visibilidade, velho. Cara, o cara tá invisível, é um fantasma aqui. Caralho, eu tava fazendo uns negócios pra revista de fofoca aí, mano. Tive que ficar invisível pra ninguém me descobrir, cara. Já parece que eu quero ver sua face aí. Ô, o meu maluco trabalha pra mim mudou a minha skin todinha, velho. Eu nem sei como é que ficou. Você falou que ficou bom, mano. Agora eu quero ver. Toma e tem que ficar... Toma e tem que ficar bom, mano. Deixa eu ver, falta 10 segundos. Toma leitinho, toma leitinho. Ô, cadê a skin de vocês? Vocês alteraram já? Já, filho, aqui, ó. Linda, moleque! Já tô no clima. Ih, ih, que isso? Caralho, o que que é isso, mano? Eu não acredito nisso, velho. Mano, eu não acredito nisso. Luz, isso é um arrombado, mano. Eu não acredito nisso, mano. Vai, vai de menininha hoje, vai de menininha hoje. Mano, o Nuz falou que tinha botado a skin pica pra mim e me botou de Maria Chiquinha. Nossa, mano. É, Maria Chiquinha. Ô, Nuz. Eu acho que combinou ver com suas pernas. Deu um destaque nas suas pernas. Cala a boca! Mano, acho que eu vou deslogar e vou caçar alguma skin pra mim, mano. Pô, de Maria Chiquinha é sacanagem, velho. Não acredito nisso, cara. Não acredito nisso, Brasil. Que vergonha. E aí, Richas? Quem foi? Foi tu? Não, não, mano. O menino do trabalho pra mim que alterou a minha skin, Richas. Eu achei que eu ia estar da hora, igual eu tô na vida real aqui, com o chapéu de boadeiro. Me botou de Maria Chiquinha? O Richas, só olhando. Eu acho que assim tu vai pegar mais gente que se fosse sem a Maré Chiquinha. Que gata! Pai, arrasou. Será que tá bom, chat? Agora que o Richas falou, eu tô meio... Eu tô considerando ficar com essa skin. Bom dia, KKK. Bom dia, Richas. Você acha que era melhor eu trocar a minha skin pra uma skin mais de boadeiro? Ou eu fico de Maria Chiquinha? Como você acha que eu consigo conquistar o Fuse, Richas? ас生ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô